O meu amor de súbita, ou The Casual Vacancy, da J.K. Rowling. É um livro, ou era um livro que eu não tinha muitas expectativas. Não sabia muito bem o que é que ia, nem sabia muito bem para onde ia. Foi um livro que toda a gente correu para o comprar e para o ler, porque era a primeira coisa que a J.K. Rowling publicou após o término da saga do Harry Potter. Mas os maiores fãs do Harry Potter, se calhar, na parte deles, não gostou assim tanto do livro. O livro é completamente diferente e eu gosto muito do livro. Passa-se numa pequena cidade de Packford, Packford, penso que seja assim o nome da cidade, onde existe... eu não sei qual é a tradução pelo português, porque o livro é em inglês. Portanto, existe um Parish Council. Parish seria o equivalente à paróquia. Portanto, o conselho da paróquia, traduzindo literalmente. E uma das pessoas que faz parte deste conselho morre. E, portanto, ocorre uma casual vacancy, The Casual Vacancy, porque isto tem a ver com uma série de coisas legais, que fazem parte das regras das Parish Council, e por isso mesmo, começa a corrida para alguém conseguir ficar com o lugar da pessoa que fazia parte deste conselho. Esta pessoa era extremamente importante na vida de muitas das personagens que aparecem neste livro. E nós, à medida que o livro se desenvolve, vamos percebendo isso. O impacto desta personagem, a maneira de ele ser, nas pessoas desta comunidade. Havia pessoas que eram contra ele, havia pessoas que eram a favor dele, havia outras que eram completamente indiferentes. Esta cidade está dividida, já há muitas décadas, por uma extensão que foi criada à cidade vizinha, mas que veio em direção a eles, e que muitas vezes são eles que têm que arcar com as partes monetárias desses nossos novos desenvolvimentos. Há alguns bairros que são bairros com uma população não propriamente muito in, pessoas que, algumas até podiam ser consideradas white trash, English white trash, não American white trash. Há uma subtil diferença, não muito, mas pronto, há uma subtil. O facto de haver uma clínica de recuperação de drogados, coisas assim do género. Portanto, o bairro que é perto de Packford não é propriamente o melhor sítio para se viver. A personagem que morre, ele cresceu nesse bairro, portanto, ele era muito pobre, mas conseguiu dar a volta à sua vida, por uma série de razões, e ele faz quase da sua missão ajudar outras pessoas, acreditar nelas, dar-lhes a mão para que possam sair daquele meio, ou pelo menos, arranjar maneira de sair daquele meio. E eu acho que a história acaba por estar muito à volta disso, na medida em que nós temos as personagens que se opõem, as personagens que veem este conselho como apenas um jogo de poder, um jogo para terem mais status quo dentro da cidade, enquanto que outras, isto é apenas um jogo, há outras em que é uma coisa muito séria, há outras que não querem saber, portanto, há de tudo. É fácil uma pessoa perder-se neste livro, sem dúvida, porque quando estamos a conhecer estas personagens todas, e a opinião destas personagens todas, às vezes perdes a ligação entre uma personagem, porque de repente passas para outra, e depois tens outra opinião, tens outra outra cena, outro modo de estar, portanto, é um livro que sofre de ter demasiadas personagens. Obviamente que isto faz com que, apesar de ser um livro bastante grande, a minha edição tinha 500 e tal páginas, acaba por ser difícil uma pessoa relacionar-se com todas as personagens, ou algumas também, eu acho que são escritas mesmo para não termos qualquer, nenhum amor por elas, muito pelo contrário. Há algumas personagens extremamente irritantes, há outras personagens que mudam, e por aí fora. Ora, as coisas começam a ter alguma consequência quando há alguém que tem a bela ideia de usar o site do Conselho, que é uma espécie de fórum, onde as pessoas podem deixar informações sobre o Conselho, ou opiniões sobre coisas que vão ser votadas no Conselho, alguém vai assumir o papel de ser o fantasma daquela personagem que morreu. que por acaso não me lembro do nome dela. E várias pessoas vão usar este fantasma para dizer algumas verdades, e isto vai mudar completamente, aparentemente, esta comunidade, e vai afetar mais a vida das pessoas do que elas estavam à espera. E é basicamente isto sobre o que é o livro. Tem algumas situações tocantes, particularmente, há uma das personagens que vem daquela parte da cidade menos boa, menos in, menos chic, como lhe queiram chamar, mais desfavorecida, que tem uma vida bastante complicada, e por acaso foi uma das personagens que eu achei mais interessante, na medida em que era genuína, em relação a outras que eram muito as senhoras do seu nariz, tinham sempre uma agenda por trás de tudo aquilo que faziam. E esta personagem acontece-lhe uma série de coisas mais para o final do livro que deixaram um bocadinho abandonada, mas que, pronto, é talvez a parte mais do canto do livro o resto. Mé. Uma outra personagem que eu achei extremamente interessante é uma personagem com OCD e nós conseguimos ver de uma maneira pouco desenvolvida como é que isso afeta o seu dia-a-dia. Por acaso gostava de que essa personagem tivesse sido muito mais desenvolvida ou porque aquilo mesmo atrapalha-o muito. Atrapalha também a sua vida familiar e é talvez das poucas personagens em que há algum desenvolvimento. Ele era o melhor amigo, um dos melhores amigos da personagem que morre e que lhe afeta de uma maneira muito marada, mas também acaba por afetar a sua esposa e o filho e, portanto, há ali uma... Eu acho que o que o livro demonstra é como é que uma coisa tão aparentemente insignificante acaba por mexer tanto com a comunidade porque o resto é um livro que não desenvolve muito, é um livro que nos apresenta uma série de personagens, é um livro muito centrado nas personagens que não vai muito longe um livro, não vai... Não vai longe, não há grandes revelações, não há... O final é aberto, não há nenhum ponto final nas personagens, exceto em duas, mas tirando isso não há grandes desenvolvimentos. Portanto, eu percebo porque é que muita gente acabou por não gostar do livro. eu gostei de dar-lhe quatro estrelas no Goodread, quatro estrelas e meia porque... Quatro estrelas e meia para fora porque aquele final e o final de uma das personagens mexeu comigo. Fica com uma lágrima no canto do olho, portanto, tive que lhe dar as quatro estrelas e meia. É um registro da autora completamente diferente de tudo aquilo que eu já li dela. Eu li o Harry Potter e o Cormorant Strike, o primeiro livro. Este é um registro ligeiramente diferente. Era interessante ver mais livros neste registro, mesmo que não tivessem muito sucesso. Eu gostei. Talvez cortar em algumas personagens e desenvolver mais outras, mas isto já é uma questão de opinião. não é um livro por qualquer pessoa, não acho que qualquer pessoa vá gostar dele, mas experimentem. Se não gostarem, passam à próxima pessoa. E vocês, já leram este livro? Gostaram ou não gostaram? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.